Salve, salve internautas do Bocão News, esse é mais um Pauta Livre entrando aí na sua timeline no Facebook hoje quarta-feira dia 11 de outubro, amanhã dia 12, dia das crianças e é sobre elas que a gente vai falar aqui no Pauta Livre de hoje, sobre essa garotada falar sobre alimentação, falar sobre a obesidade infantil e para isso o Pauta Livre recebe, hoje temos a honra de receber a fisioterapeuta Lívia Cunha seja muito bem-vinda Lívia Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem boa tarde Diego, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão relevante é isso aí, você também que além de fisioterapeuta é empresária do ramo da alimentação infantil sim, isso mesmo é isso aí, então você que quer tirar suas dúvidas, tem dúvidas, quer fazer perguntas pode mandar aí no campo da nossa live, deixar sua pergunta que eu transmito aqui para a Lívia e ela responde para você, lembrando que aqui no Pauta Livre também você fica por dentro de todos os destaques do site Bocão News daqui a pouquinho eu dou uma passada no site para te atualizar, falar a respeito do que está acontecendo em Salvador, no Brasil e no mundo além disso, como amanhã é dia das crianças, como eu já falei anteriormente eu trago para você aqui uma programação especial aí para esse feriadão para você mamãe, papai, que quer levar o seu filho para um programa diferente, para um programa de lazer fica ligado aqui no Pauta Livre que eu te passo já já essas dicas de entretenimento e lazer durante esse feriadão mas Lívia, para começar, as pessoas quando vêm os bebês gordinhos, acham aquela coisa fofinha, bonitinho mas às vezes, na verdade a maioria, grande parte desses bebês já tem sobrepeso, no caso, desde os primeiros anos de vida aí eu queria que você falasse relacionado a isso e eles também adquirem uma dificuldade motora podem adquirir também uma dificuldade motora por conta desses sobrepesos, não é isso? sim, então a gente está muito acostumado, né? que o bebê lindo é aquele que é rechonchudo, que é todo cheio de dobrinhas e aquele que, não, está lá magrinho ah, não, coitadinho, ele é tão magrinho, não está comendo nada ou, mamãe, fortaleça aí a alimentação dele o que a gente pode dar? Então, a gente sempre fica nessa busca por aquele corpinho mais rechonchudo mas, normalmente, o bebê que é mais rechonchudinho, ele tem dificuldade, né? em certos movimentos, ele, às vezes, fica um pouco mais preguiçoso então, ele demora a sentar, demora a rolar, demora a engatinhar e esses movimentos são muito importantes para toda a vida dele e uma obesidade, se a gente força essa obesidade não estou dizendo do bebê que, naturalmente, ele come ele tem um estilo mais, ele, né? o aspecto dele é mais gordinho, naturalmente mas, aquele que é forçado a se alimentar mal a gente não deve fazer isso a gente deve estar dando o alimento apropriado para ele até os seis meses, o aleitamento materno exclusivo após os seis meses, iniciar com alimentação de qualidade com frutas, né? e vai iniciando com verduras como todas as nutricionistas e pediatras colocam para a gente então, é isso que a gente tem que fazer estar com a alimentação cada vez mais natural e não forçando a certos alimentos que não teriam, como as nutricionistas dizem que são calorias vazias, né? não é um alimento próprio para uma criança um doce, por que um doce, né? por que alimentar logo com doce? por que pegar um farináceo e colocar de repente no leite para, não, vamos fortificar esse leite vamos dar um leite artificial quando o bebê poderia ser aleitado com aleitamento materno só porque ele, não, ele parece magro então, isso pode acarretar outros danos, né? hoje a gente tem as crianças brasileiras com dois milhões de crianças já em sobrepeso então, isso é muito sério, né? e o que é que isso vem na vida adulta? 80, cerca de 80% das crianças que são obesas, elas serão adultos obesos então, no caso, esse sobrepeso na primeira infância ele pode se refletir também na vida adulta na vida adulta né? para sempre e aí com outros problemas hipertensão, diabetes tantos outros problemas, né? problemas osteoarticulares cada vez mais cedo crianças com problemas na coluna a gente tem um estudo, por exemplo que as curvaturas da coluna então, a gente tem a coluna formada por curvas a gente tem uma curva na cervical no pescoço tem uma curva do sal na coluna torácica e outra na lombar né? curvas normais fisiológicas mas se a gente tem uma criança obesa o estudo foi feito mostrando que a curvatura lombar é muito mais acentuada na criança obesa e o que que traz isso? logo cedo em ações logo cedo dores né? então são crianças que tem dores lombares dores no corpo e como o corpo da gente está todo interligado né? o corpo da gente é uma máquina interligada e tem uma dor no joelho que às vezes é por conta de um problema na coluna e os bebês eles podem ter sentir essas dores já desde o de cedo dor na coluna não digo desde bebezinho até porque a gente não teria acho que não tem nada assim que comprove isso a gente não consegue ter essa né? por ser um bebê mas crianças de 6, 7 anos já relatam essas dores já chegam em consultório com dor já chegam com dificuldade já chegam com deformidade em joelho foi feito um outro estudo que o joelho valgo que é aquele joelhinho assim pra fora em crianças obesas ele pode se desenvolver muito mais facilmente por uma rotação do quadril né? então a própria estrutura favorece isso rotação de quadril aqui da perninha que vai fazer com que o joelho tenha uma deformidade então os pais aí devem ficar atentos né? a alimentação com certeza das crianças né? até porque como você falou no início né? o bebê mais gordinho mais rechonchudo não é sinônimo de saúde como as pessoas falam ah que bebê lindo que bebê bonitinho é tão gordinho né? nem sempre nem sempre o magrinho também pode ser tão ou mais saudável que ele pois é é isso aí pauta livre desta quarta-feira recebendo a fisioterapeuta Lívia Cunha ela também que é empresária do ramo de alimentação infantil tirando as suas dúvidas sobre alimentação sobre a obesidade infantil você pode continuar participando deixando seu comentário deixando a sua dúvida que eu passo aqui pra Lívia Lívia a gente tava falando você também empresária do ramo dessa alimentação infantil em relação aos alimentos em si que as mães os pais fornecem pros seus filhos de que idade a partir de que idade esses alimentos eles na verdade alguns pais eles optam por triturar alimentos né? por ter maior facilidade ou até com medo das crianças engasgarem isso é uma atitude correta a partir de que idade eles devem parar de fornecer esses alimentos triturados e partir pra outra alimentação então Diego as nutricionistas não vão me deixar mentir nem os pediatras a alimentação então ela é a partir dos 6 meses a gente começa com alimentos as crianças então frutas verduras então eu posso falar isso até como mãe e aí a gente tem uma tendência a querer jogar tudo no liquidificador e aí preparar aquele alimento pra ficar bem pastosinho porque a gente acha que a criança não tem aquela capacidade não a partir dos 6 meses ela começa a ficar pronta pra começar a se alimentar com esses alimentos e eles devem ser amassadinhos não tão pastosinhos a ponto de estar ou em processador ou um pouco processados mas não precisa estar líquido em forma líquida então jogar tudo no liquidificador e bater não é o ideal aí vem os fonoaudiólogos não a gente precisa desenvolver o aparelho fonoarticulatório né então a gente precisa desse alimento um pouco mais triturado mas não líquido tá pra esse desenvolvimento da boca dos músculos faciais de tudo isso então o correto seria não triturar totalmente esses alimentos mas deixar eles cortados em pedacinhos em pequenos pedaços ainda não em pedaços aos seis meses quando a gente chega aos oito meses a OMS preconiza que a Organização Mundial de Saúde ela vai preconizar que esses alimentos estejam um pouco mais em pedacinhos e aí quando chegar lá um ano a gente vai evoluindo pra o bebê já conseguir se alimentar com pedaços bem maiores mas eu digo assim porque tem gente que tem a mania de aos seis meses querer deixar bem líquido não precisa é bem amassadinho bem né mais um pouco denso entende as pessoas também as mães tem muitas dúvidas a respeito em relação a amamentação você falou isso no início algumas pessoas dizem que o ideal é até os seis meses a partir dos seis meses isso passa a ser opcional nesse caso a partir dos seis meses em que a alimentação da criança além do leite materno ela ganha outros elementos na alimentação nesse caso como faz pra balancear a alimentação com a amamentação melhor dizendo com outros alimentos nesse caso como faz pra balancear esses dois itens digamos assim aí eu vou falar bem da minha prática como mãe tá que é isso aí a gente vai vendo como uma defensora também da amamentação que sou né então até os seis meses é a amamentação exclusiva né e a partir daí a gente vai tem sempre o momento da criança né do bebê começar a se alimentar então ele vai começar a introdução de uma fruta no lanche do almoço e nos intervalos os nutricionistas os pediatras colocam pra gente que a gente pode tá balanceando com esse leite materno né e vai lógico que naturalmente se a criança tá sendo alimentada com outro alimento ela não vai tá ali exclusivamente demandando tanto uma amamentação né um aleitamento materno mas em algum momento ela vai pedir porque é o que eu sempre digo leite materno não é só alimento é aconchego né é isso aí pauta livre falando sobre alimentação sobre obesidade infantil nesta quarta-feira você que tem sua dúvida tenha o seu comentário pode deixar aqui no campo da live que eu transmito aqui pra Lívia e ela tira suas dúvidas esclarece as suas dúvidas Lívia a gente falando é falando sobre a gente falou sobre os bebês né mais gordinhos digamos assim né no seu dia a dia né como no consultório é os bebês na verdade as crianças a partir de que idade essas crianças você falou que a partir de seis anos elas já começam a podem começar né adquirir alguns problemas seja na coluna ou no joelho essa é a faixa média digamos assim de idade pras pessoas pras crianças começarem a apresentar algum tipo de problema relacionado à obesidade então então Diego o que a gente tem visto o que eu tenho visto em consultório eu trabalho com postura e o que eu tenho visto é que nessa idade as crianças vêm né cinco até sete anos elas vêm com essas queixas né os pais trazem essas crianças com queixas já de dor né em alguma parte do corpo seja na coluna seja em joelho e a gente vê às vezes não só uma deformidade estruturada mas uma dor mesmo por problemas posturais e ainda tem aquela criança que ela é obesa que ela é sedentária né que está ali acostumada a estar em frente à televisão o tempo todo então os videogames as televisões a gente mora muito mais em apartamento longe com a cidade mais violenta com todas as dificuldades de brincar na rua né como a gente talvez na infância da gente a gente pudesse fazer e hoje não mais mas a gente vê essas crianças por conta da obesidade muito mais no sofá então aí a gente já tem outros estudos mostrando que a criança com obesidade ela tem mais dificuldade de acompanhar ela não tem uma aptidão física como a outra criança que é longe de linha que tem um corpo né adequado um índice de massa corpórea adequada então aí ela vai tender por isso mesmo a ficar mais retraída ela não vai acompanhar os amiguinhos né então vai tender a ficar mais retraída mais no sofá né por conta da própria constituição dela e assim quanto antes procurar um especialista lógico resolver esse problema melhor quanto antes fazer iniciar um tratamento né seja lá com a equipe multidisciplinar mesmo então se ele chega com uma dor por uma obesidade não você vai precisar de um nutricionista você vai precisar visitar seu pediátrico o que a gente pode fazer de repente tem até uma outra patologia associada é um colesterol alto é uma hipertensão então é toda uma equipe cuidando dessa criança entendi falta livre falando sobre obesidade infantil nesta quarta-feira vou dar só uma pausa aqui na nossa entrevista livre pra gente dar uma passada no site Bocão News onde você acessa os principais destaques da Bahia do Brasil e do mundo seja de polícia política entretenimento esporte tudo você confere no Bocão News e eu trago alguns destaques de hoje a banda Chiclete com Banana deve trocar de cantor e nome já é especulado o grupo que já foi um dos maiores da Bahia deve trocar novamente de cantor Rafa Chaves que é o atual vocalista que malmente aparecia deverá deixar a banda e antes mesmo do anúncio oficial das mudanças as negociações já estão acontecendo nos bastidores segundo fontes ligadas do Bocão News o nome procurado para assumir a banda assumir a banda é do cantor Cristiano Santos mais conhecido como Kio vocalista do grupo Pachanka que foi um dos mais apontados para assumir depois da saída de Bell mais detalhes sobre essa notícia e sobre essa troca de cantor e mais uma vez no Chiclete com Banana você confere no Bocão News que também fala de assuntos relacionados à polícia bandidos invadiram na manhã de hoje a drogaria São Paulo no bairro de Ondina no início da tarde de hoje melhor dizendo bandidos armados assaltaram a unidade da farmácia que fica ali localizada no bairro de Ondina aqui em Salvador de acordo com o Centro Integrado da Comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia testemunhas relataram que os criminosos levaram dinheiro do caixa além de pertences também das pessoas que estavam ali comprando na farmácia além disso uma dupla a dupla que tentou assaltar o Banco Santander no Corredor da Vitória hoje pela manhã em Salvador usavam a arma roubada de um policial militar é isso aí você obtém essas e outras informações mais detalhes sobre esses assuntos no BocãoNews.com.br lembrando que daqui a pouquinho eu trago pra você a programação especial do feriadão do Dia das Crianças pra você levar a garotada pra curtir um fim de semana diferente o fim de semana especial já que é dedicado a eles esse período festivo agora voltando aqui a nossa entrevista com a fisioterapeuta Lívia Cunha e também empresária do ramo de alimentação infantil Lívia em relacionada a gente falou sobre a questão do sobrepeso da obesidade infantil falando da questão da alimentação você é empresária do ramo de alimentação queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como é feito como é esse processo de alimentação dessa empresa a qual você administra então nós trabalhamos a empresa a qual administra a Empório da Papinha nós trabalhamos com alimentos orgânicos com certificação orgânica e ela passa por um processo de certificação anualmente e todos os alimentos da gente são super balanceados cada receitinha é balanceada feita por nutricionista são receitas ultra congeladas é um processo diferenciado porque ele vai da temperatura de cozimento então a temperatura alta a uma temperatura baixa em poucas horas cerca de duas horas e isso faz com que os alimentos sejam conservados em textura em sabor então a gente leva esse alimento para as crianças de forma muito mais saborosa são alimentos além de balanceados de acordo com a idade eles vão ter sal ou não então alimento de seis meses e de oito meses ele não tem sal como preconizam os estudos e a Organização Mundial de Saúde e a partir de um ano esses alimentos já tem adição de sal que é outro vilão então a gente sempre vem em conversas com outras mães sempre tem essa dificuldade na família porque a gente na nossa infância a gente foi alimentado com tudo isso com sal com açúcar muito cedo e aí vem essa coisa não porque tem que tirar o sal da criança coitadinho ele vai comer sem sal isso não deve ter sabor mas o que dá sabor a comida é exatamente o que a gente tempera a comida então essas comidinhas são muito bem temperadas com muito sabor com muito amor né uma comidinha bem caseirinha então não vai fazer falta em nada pra ela ela vai consumir aquilo ali com muita alegria então e também o ideal é a gente misturar vários alimentos então a gente tem isso lá tem a receita balanceada que vai ter um carboidrato vai ter uma proteína vai ter todas as verdurinhas que ela precisa tudo pro desenvolvimento dela né então além disso essas receitinhas elas passam pela vigilância sanitária então eles verificam lá no selo da gente tem que eles verificam se está realmente de acordo com a idade tudo balanceado tudo certinho para aquela criança naquela idade para as pessoas terem acesso no caso a esse tipo de alimentação como é que elas fazem onde estão localizadas a loja então a gente tem um quiosque no salvador shopping também estamos no instagram empório da papinha salvador no facebook empório da papinha salvador aí lá as pessoas podem ter informações de como adquirir sim compras online ou no próprio quiosque é isso aí então você que está nos assistindo quer adquirir os produtos do empório da papinha só ir no salvador shopping ou entrar nas redes sociais né do empório da papinha joga lá no facebook no instagram empório da papinha salvador empório da papinha salvador você vai obter informações aí de como adquirir esses produtos Lívia em relação a autonomia né dos meninos né das crianças em geral né de permitir que elas mesmas manipulem esses alimentos né a partir de quanto tempo de vida os pais podem dar essa autonomia aos filhos na verdade eu vou dizer assim muito da minha da minha prática né como mãe a gente a partir dos seis meses tem o BLW né que ele já quando a partir do momento que você introduz a alimentação você já pode fazer com que a criança pegue o alimento inteiro coloque a boca cinta a textura amasse manipule mesmo que ela faça uma bagunça grande que é o que ela vai fazer né mas não tenha medo disso vai dar tudo certo no final então mas como assim na minha prática eu não consegui muito essa implantação do BLW de forma rotineira né então aí você vai caminhando de repente você dá a comidinha ali como eu falei né mais trituradinha depois vai iniciando com os pedaços maiores até chegar aos pedaços normais como a gente come mesmo do tamanho normal e aí ela vai caminhando e a criança ela vai solicitando né você vai inicialmente dando na boca dela e a partir de um momento ela vai realmente por volta de um ano dez meses um ano ela já vai tendo essa necessidade e vai solicitando e você também já vai favorecendo né essa solicitação dela e vai fazendo com que ela tenha essa autonomia e essa autonomia é muito importante né esse movimento mão e boca que parece tão bobo pra gente que é algo tão natural né tem várias implicações em destreza né controle de movimento que a gente vai precisar disso mais tarde sempre né na verdade na vida da gente é isso aí pauta livre desta quarta-feira falando sobre as crianças né amanhã dia das crianças e por falar nelas né o festival da criança que acontece neste fim de semana no sábado e no domingo no parque da cidade trazem uma programação repleta aí de artes de música de entretenimento de entretenimento das pessoas aí os pais que vão levar os filhos ao local no sábado no gramado do parque da cidade das 10 da manhã às 5 da tarde tem a escolinha bike de Itaú das 2 da tarde às 18 horas tem a oficina brincando de circo isso no sábado já no anfiteatro do parque da cidade acontece no sábado meio dia show musical de Curiatã às 2 e meia da tarde tem show KT para as crianças e às 4 e meia da tarde tem o Pum que é o espetáculo por o mundo melhor já no domingo também no gramado do parque tem mais uma vez mais uma edição da escolinha bike do Itaú e já às meio dia e 40 tem show do cantor Jao que é um show voltado para as crianças às 2 e meia da tarde tem o show da Lore em Prota é o Lore Kids e às 4 e meia da tarde tem o show pé de moleca então todas essas opções aí essa programação gratuita para você que não vai viajar no fim de semana no feriadão vai ficar em Salvador é uma opção aí para você levar a garotada aí para curtir comemorar em grande estilo o dia delas é isso aí Lívia antes da gente encerrar queria que mais uma vez você deixasse para os nossos internautas aí os endereços do Importe da Papinha as pessoas que tem que querem adquirir os produtos como fazer para adquirir e também enfatizar lembrar que esses produtos orgânicos são mais nutritivos né isso que eu uso então pegando um gancho aí até você falou né eu acabei me lembrando do Parque da Cidade uma outra opção muito legal para quem gosta de cozinhar para quem quer fazer seu alimento em casa tem uma feira de orgânicos que funciona ali né lá no Parque da Cidade e também tem uma feira de orgânicos na Ufoba no Parf ali em Undina todas as sextas-feiras pela manhã então também é uma opção legal mas assim para quem quer né ter esse alimento já prontinho para criança é uma boa alternativa né para viagens para o final de semana e para o dia a dia para levar para a escola os lanchinhos as frutinhas a gente está lá na Empório da Papinha no Salvador Shopping no quiosque e também aí atendendo pelo Instagram ou pelo Facebook Empório da Papinha Salvador e assim eu queria só lembrar essa importância desse alimento orgânico né para a nutrição é um alimento livre de agrotóxicos né livre de defensivos e isso é tão importante já que esses defensivos esses agrotóxicos tem trazido tantos males né desde cânceres até outras doenças que a gente nem imagina ainda o que né muitas pesquisas estão sendo feitas a esse nível e a gente não sabe nem o que pode levar exatamente essa quantidade de agrotóxicos que a gente vem consumindo tá então é importante isso é um investimento na saúde da criança é um investimento como a gente investe em boas escolas é importante também investir em uma boa alimentação para a nutrição para essa criança desenvolver mais saudável mais forte mais feliz com o sistema imunológico em alta com menos doenças a gente está fazendo uma prevenção através do alimento é isso cuidar da alimentação né desde pequena para evitar problemas posteriores aí com certeza saúde delas Lívia muito obrigado pela sua participação você que está em casa continue acompanhando o Pauta Livre todas as terças quartas e sextas aqui na Web TV do Bocão News sempre entrevista de entretenimento de saúde esporte aqui no Pauta Livre terças as terças quartas e sextas a partir das 14 horas no Facebook do Bocão News até mais tchau tchau que agradeço até mais